De novo, então, esse título não está bom, né? Em vez de introdução à linguagem em C, é Fundamentos de Programação em C define melhor essa aula. E a gente vai retomar a aula passada. Então, na aula passada eu mostrei o encontro entre os algoritmos e o computador, não é isso? E na hora que eu disse, bom, na hora que a ideia de algoritmo encontra a ideia de computador, aí vem a ideia de programa, a gente faz um programa de computador. E aí eu mostrei a tradicional arquitetura simplificada, lembra? Essa daqui? Vocês acham melhor escurecer mais? É? Melhor, né? Melhor assim, né? Eu mostrei essa arquitetura simplificada, né? Para explicar como é que um programa, ele interage com o computador, né? E eu dei um desafio até para vocês, um dos desafios era o que faz esse programa aqui. Não, esse não, esse a gente já viu, né? Um era o que faz esse carinha aqui. Não, também esse não. Espera aí. De novo, vem de novo. Um, dois, três e já. Não, não é esse também não. Ah, eu acho que ele não está aqui, falar nisso, né? Que legal, ele não está aqui. Ele só está naquele papel que eu dei para vocês, né? Vocês estão com papel aí? Quem não tem o papel, aí eu tenho mais aqui, ó. Pode vir pegar aqui, ó. Pode pegar um aqui na frente. Nesse papel aí, eu mostro para vocês sobre... Tem um programa aí no final, né? Que eu digo para vocês, vocês tem que descobrir o que faz. É um exemplo de programa em Asdrubal 2. Né? Ok. Então quem... Vamos fazer assim. Deixa eu botar ele aqui na tela. Deixa eu abrir o PDF aqui na tela. Porque aí... Quem estiver assistindo a aula... Bom, então eu vou abrir aqui o... Eu vou abrir aqui o programa só para a gente acompanhar aqui na tela. Vocês conseguiram descobrir o que faz esse programa? Deu erro de leitura. Ótimo. Eu devia ter gerado um PDF dele, né? Tudo bem. Aí vocês vão ter que acompanhar aí pelo slide... Pelo papel que está na mão de vocês mesmo. Hã? Então, vamos lá. O que esse programa faz? Hã? Ele eleva a B. Não é isso? Ele eleva um número a outro. Ok? E como é que ele faz isso? Certo. Então, na verdade é o seguinte. É... Bom... Aqui está... Esse conjunto de instruções está meio difícil de interpretar. Mas vamos fazer assim. Para eu não ter que reescrever todo o programa aqui. Eu vou... A gente... Lembra da história que eu falei para vocês na La Passada da Linguagem de Alto Nível? Né? Você dá leia, mostre e você faz esse tipo de coisa aqui. Vamos tentar escrever esse programa como se fosse uma linguagem de alto nível. Então, a gente vai fazer uma engenharia reversa. Certo? Então, as primeiras instruções são o quê? A primeira instrução seria o quê? Leia A em alto nível. Não é isso? Que é basicamente eu pergunto e eu armazeno em A. Não é assim? A segunda instrução seria o quê? Leia B. Certo? A segunda instrução. E depois? Esse gera 1, na verdade, é o seguinte. Eu acho que tem a explicação aqui do lado. Ah, não. Eu expliquei na aula passada. Ele gera um número. Não é isso? Então, ele vai gerar o valor 1 e vai colocar em C. Não é isso? Então, é como se eu fizesse o seguinte. C recebe 1. Então, eu gerei 1, transferi para a memória e coloquei em C. Estão acompanhando aí o programa de vocês? Bom, e aí? Aí, eu pego A, não é isso? Depois, eu pego C, ok? Multiplico e guardo aonde? A? C. Então, se eu fosse pensar isso em alto nível, seria o quê? C recebe A vezes C. C recebe A vezes C. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. C tinha quanto? 1. Certo? A é o valor que o cidadão digitou. Não é isso? Vamos supor que a gente tenha colocado aqui 2 e aqui 3. Certo? Tudo bem? Então, se o C estava com 1, isso aqui, na verdade, vai ser 1 vezes 2. Não é isso? Peraí, peraí. Bora, acorda! Tem que participar desse negócio aí. Fica todo mundo assim, só olhando. Tem que estar disputando. Não, peraí, peraí que eu falo. Eu, eu, eu. Calma aí, peraí. Vamos lá. Então, vamos lá. A tem que ir valor. 2. Agora sim. Agora eu estou escutando. C. 1. Muito bem. Agora a pergunta mais difícil, hein? Eu tenho até medo de perguntar, porque pode ser que vocês respondam errado. 2 vezes 1. Ah, teve que parar para pensar. Cuidado. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. Então, o C vai receber 2. Diga. Ele não podia receber direto A. Como é seu nome? Gabriele. Todas as mulheres são meio Gabrielas, Gabrieles, assim? É, não. Não, tem várias, não tem? Você é Gabriela. Você é Gabriele. E tem outra Gabriela. Está facilitando o meu trabalho. Agora eu vou ter que numerar também. Tem que ser Gabriela 1, 2, 3. Tem que numerar, porque assim não dá, né? Como você foi a primeira que fez uma pergunta super power, você vai ser a Gabriele 1. Você é a número 1. Muito bem. Gabriele 1. Então. Não podia ser C, recebe A? Gostei da pergunta. É isso que vocês têm que fazer. Tem que ficar perguntando tudo. E aí? Quem é que pode me responder? Tenho mais tarde. Como é seu nome? João Guilherme. Tenho mais tarde. João Guilherme já está olhando lá na frente. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Nesse primeiro momento, tanto faz. Eu poderia dizer C, recebe A. Só que a gente vai ter um negócio que é uma voltinha. Ele vai ficar voltando. Aí, quando ele voltar, os valores vão mudar. E aí, como o valor mudou, essa expressão fica diferente, você entendeu? Então, é por esse motivo que agora não faz tanto sentido. Mas lá na frente vai fazer. Você entendeu? Ah, mas eu já tenho que saber fazer esse negócio de voltinha? Não, não. Aqui ainda não. A gente vai aprender a fazer tudo isso em programação, mas é durante o semestre. Tá? É porque eu já estou... Aqui é só para você ter uma ideia do jeitão do negócio, como é que funciona. Certo? Bom, e aí? Então, tudo bem? Mais pergunta? Pode fazer. Bom, vamos para a frente. E aí, o que acontece agora? Ele recupera B, não é isso? Recupera B. E aí, ele faz o quê? Gera 1, não é isso? E subtrai esse 1 do B, não é assim? Se eu fosse escrever isso, seria o quê? B vai receber o B menos 1. Porque, na verdade, depois que eu subtrair, eu armazeno de volta em B. Certo? Não é legal esse negócio? Você pega, tira o valor do cara e põe nele mesmo. Não é legal isso? Isso a gente usa muito em programação, tá? É um truque bem legal. Bom, então, o que aconteceu aqui agora? O B tinha quanto? Bora, acorda, pessoal! Ê, vocês estão pensando no quê, rapaz? 3. Aê, 3. Espera aí, 3 de preto não. Tem que ser de vermelho. Não, de vermelho não. Vamos botar de azul. Vamos mudar a cor um pouco. 3. Menos 1? 2. Eu não devia perguntar essas coisas porque é meio arriscado, mas tudo bem. Bom, então, o B agora está com 2. Tudo bem? Bom, aí, tem assim, pula não zero, 12. Certo? Aí eu falei para vocês o seguinte. Se o último valor, não é isso? Que passou pela unidade de controle, não é isso? Se foi zero, ele não pula. Não é isso, hein? Se não for zero, ele pula. É assim? Qual foi o último que passou pela unidade de controle? Foi o 2, né? Porque ele precisou passar pela unidade de controle para armazenar no B. Não foi assim? Diga. 2 elevado a zero? Ah! Como é seu nome? Thales. Muito bem, Thales. 2 elevado a zero é 1. E aí, esse programa não vai funcionar. E aí, se você está querendo me dizer? É, não vai funcionar. Mas aí... Eu já sabia disso, para falar a verdade. Mas foi bom você ter levantado essa questão. Na verdade... É, e tem várias outras potências que ele não vai funcionar. A questão é que esse programa não é um programa que resolve qualquer caso. Tá certo? Foi só uma ilustração de como você faria um programa para alguma coisa. Mas você tem razão, tá? Também que... Porque se eu fosse mexer nesse programa para ele fazer qualquer tipo de potência, ele ia ficar bem complicado. Que não é o propósito aqui. Tá? Mas isso é uma observação importante. Ele não faz qualquer potência. Ele vai fazer a potência se o número for maior que zero. Se o expoente for maior do que zero. Tá? Se o expoente for maior do que zero. Certo? Muito bem, Thales. Não é à toa que você inventou a matemática. Bom, vamos lá. E aí? Então, isso significa o seguinte. Isso, a gente vai fazer muito, que é um retorno. A gente está voltando aqui, ó. Voltando, ó. Ops. Aí volta para cá. Para onde a gente volta? Pula não. Zero, doze. Espera aí. Então, é não recuperar. Quer dizer, é aqui, ó. Espera aí. Deixa eu fazer esse negócio direito. Ele estava aqui. Não é isso? Se não for zero, ele pula para cá, ó. É assim? E agora, Gabriel? Gabriel 1. E agora, Gabriel, o que vai acontecer? Os valores de A e C são diferentes. Porque a gente vai pegar agora o valor que era da outra vez, né? Da última vez. Então, o C que na outra vez era 2, agora virou... Que era 1, virou 2. E agora eu vou multiplicar 2 por 2, que A não mudou, né? E C vai ficar com quanto? 4. Ah, ainda bem. A matemática de vocês ainda está mais ou menos inteira. Bom, e aí? Agora, o B também já não é mais aquele, não é isso? O B agora já estava com 2, não é isso? Menos 1, 1. Certo? E aí? Aí? É zero? Não! Aí, esse lazarento vai e pula de novo. Aí, aqui agora é 1. É assim? Ah, é 4. Muito bem. Quem foi que falou? Foi Tales, não foi? Não? Quem foi que falou? Como é seu nome mesmo? Então, muito bem, então. 4. Eu estava desatento. 4 vezes 2. Ah, ele falou na hora, hein? Ah! 8. 8. Aqui? Era 1, não é assim? Vai virar? Zero. Zero. Certo? Aí, ele vai pular? Não! Aí, ele faz o quê? Mostra quem? C. Aqui vai mostrar o resultado. Quem não conseguiu deduzir isso? Levanta a mão aí. Ninguém quer dizer? 1, 2, 3. Alguns não conseguiram deduzir. Ó, é muito importante que vocês não se assustem, tá? Porque não era ainda o objetivo que vocês fossem capazes de interpretar um programa dessa complexidade, que isso a gente ainda vai aprender a fazer. Tá? Ok? Mas, 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 eu vou fazer o seguinte. Eu tinha passado um exercício pra vocês, tá? Que ainda tá valendo, né? Que é vocês somarem dois números sem usar o operador... Não, era multiplicar dois números... Não, era multiplicar dois números sem usar o operador de multiplicação, certo? E eu não vou falar como vocês vão fazer isso. Agora, vocês vão... Eu não vou corrigir isso hoje, porque eu quero que vocês levem pra casa pra tentar fazer. Quem não tinha entendido como esse programa funciona, tentar fazer. Vejam. Uma coisa importante... Eu tô praticando com vocês nesse começo um negócio que vocês ainda não entenderam, mas vão entender, que é o seguinte. Uma coisa importante no aprendizado da programação é que vocês têm que observar como eu faço a coisa, o padrão de comportamento, como eu desenvolvo o programa, e tentar entender o raciocínio por trás daquilo e reutilizar. Então, no fundo, no fundo, aprender a programação é aprender um conjunto de técnicas, tá? Que a gente, por exemplo, a gente usou aqui umas técnicas que se chama de contador, acumulador. São coisas que a gente vai aprendendo. Jeitões de usar variável pra fazer desse jeito, pra fazer daquilo. Isso vocês têm que observar. Então, quando eu digo pra vocês, eu quero que vocês olhem esse programa e tentem agora construir um programa pra fazer uma outra coisa. Mas, professor, a gente nem chegou nesse nível ainda. Eu sei, mas o princípio é que eu quero que vocês tentem exercitar esta técnica de olhar o que eu fiz, olhar como eu fiz, tentar reconhecer o padrão do negócio e tentar reproduzir a técnica, tá? Porque essa estratégia vai ser muito importante pra vocês aprenderem a programar. Tá? Bom, eu deixei pra casa também um outro exercício que eu vou falar no final da aula, que é o negócio da máquina de refrigerante ainda tem aquela história do... é... do... reposição, tá certo? Mas isso aí a gente vai falar depois. Por enquanto, eu quero agora entrar no assunto principal de hoje, que é os fundamentos da linguagem C. Certo? Bom... Então... A linguagem C eu já falei na aula passada, tá certo? A ideia... Aqui, talvez eu pudesse falar um pouco da história das linguagens, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas vocês têm que pensar o seguinte. É... Foram inventados os computadores e o cidadão tinha que programar aquele negócio. Obviamente, no começo, logo no começo, tá? Os caras realmente programavam em linguagem de máquina, tá? Então, quando você via aqueles caras com os fios lá, ou mesmo depois que a gente saiu do fio e foi pra arquitetura de Von Neumann, lembram que eu falei da arquitetura de Von Neumann? Programa ficar na memória? Mesmo no começo, se programava em linguagem de máquina, tá? Aí, da linguagem de máquina, a gente teve um progresso que eu falei pra vocês, que era o assembly. O assembly era aquela forma de escrever que a gente chama de mnemônicos, que são... É como se a gente estivesse programando assim, ó. É como se fosse essa coluna aqui, ó. É mais ou menos assim o assembly, né? Você tem mnemônicos que indicam que operação está sendo feita e cada um desses mnemônicos, eles podem ser traduzidos diretamente, eles podem ser convertidos, eu não diria nem traduzidos, eles podem ser convertidos diretamente em linguagem de máquina. Então, eles vão ser convertidos em algum código, né? Que vai ser do computador. Então, aqui do assembly para a linguagem de máquina, não existe compilação, a gente não chama de compilação. Não é compilação porque a gente faz uma tradução de um para um, praticamente, tá? Você consegue ir e voltar. Do assembly, você vai para a linguagem de máquina, da linguagem de máquina, você vai para o assembly. Tá? Então, é assim, a gente cria códigos associados, né? Lembra que eu falei pra vocês dos binários, né? Então, isso aqui vai ser transformado em binários que vão para a memória do computador. Tá certo? E aí, ele vai executar. O assembly ainda é muito pouco produtivo. O cara tem que trabalhar no nível muito baixo. E aí, foi criada a ideia das linguagens de alto nível. A ideia da linguagem de alto nível é um movimento em direção ao usuário. No sentido do seguinte. Eu tenho hardware, eu tenho a linguagem de máquina. Muito bem. Mas a linguagem de máquina não é produtiva. Então, eu vou imaginar uma linguagem, tá certo? Que nesse caso de vocês sou o Asdrubo, eu vou imaginar uma linguagem que é mais próxima à forma como eu posso pensar o problema. Tá certo? Então, a gente está pensando no ser humano. Pensando na solução do problema. Tá? E eu desenho essa linguagem. Bom, uma vez que eu desenhei essa linguagem, o que você tem que imaginar é que para uma linguagem que a gente pode chamar de máquina, a gente vai ter... Não, na verdade, perdão. O que... A linguagem de máquina é aquela parte binária que eu falei pra vocês. Desculpem. É a parte binária. O Asdrubo que eu mostrei pra vocês é como se fosse o Assembly. Então, eu consigo já ter um certo nível de o que a gente chama de abstração. Eu consigo abstrair o funcionamento e usar essa linguagem. Então, eu posso transformar ela na linguagem de máquina. Mas eu posso subir esse nível. Então, eu posso ter uma outra linguagem que eu compilo. Agora, eu traduzo para essa linguagem de máquina que pode virar isso aqui. Então, eu posso fazer essa compilação para o hardware. Por que eu crio uma linguagem no nível mais pra cima? Ou uma linguagem de alto nível, como a gente chama? A gente cria uma linguagem de alto nível porque na medida... Então, você está vendo esse movimento que eu posso ir traduzindo de cima para baixo. Na medida que eu vou pra cima, eu vou para um nível mais abstrato. Então, eu consigo, primeiro, me desvincular do hardware. Certo? Então, eu consigo pensar uma linguagem que não é só para a máquina A ou para a máquina B. O C, por exemplo, foi criado em 1900 e... Entre 60 e... Deixa eu ver. Vocês lembram? Quem tem memória? 69 e 72. Ou 73. Tudo bem. Em 69, o computador que tinha em 69 não é nada parecido com a linguagem de máquina do computador que tem hoje. Os PCs que você tem hoje. As linguagens são diferentes. Certo? E não basta isso. A gente tem arquiteturas de computadores diferentes. Mesmo... Hoje, se você vai programar um celular, Aquele computador que tem ali tem uma arquitetura diferente de um PC. Então, as linguagens de máquina são diferentes. Agora, imagine se você tivesse que aprender uma linguagem para cada tipo de máquina diferente. Ia ser difícil. Então, se eu consigo abstrair, se eu subo para o nível de abstração, eu consigo imaginar uma linguagem que não depende de um hardware específico. Certo? E aí, eu construo o famoso compilador que vai traduzir isso para o hardware. Certo? É óbvio que, se eu tenho três máquinas diferentes, eu vou ter que ter três compiladores. Né? Um compilando para cada máquina. Certo? Eu posso ter o mesmo programa em C que eu compilo para a máquina A, para a máquina B ou para a máquina C. Certo? Tem outras coisas aí no meio que eu não vou entrar em muitos detalhes. Porque existe, por exemplo, a arquitetura que é usada pelo Java. que se chama ByteCode. E o Java, ao invés de compilar o negócio para uma máquina específica, ele compila, ele faz uma compilação para um negócio chamado ByteCode, que é uma coisa meio genérica, e que depois tem um interpretadorzinho para cada máquina. Mas isso aí é uma outra solução que a gente não vai trabalhar aqui. O que a gente vai trabalhar aqui é, a gente tem compiladores para máquinas específicas. Certo? Bom, obviamente, quando foi lançado o C, o Denis, Denis Hitch, ele estava usando um computador específico, fez toda uma construção de uma linguagem específica. Com o passar dos anos, vários computadores começaram a adotar a linguagem C. E um dos perigos que acontece quando você tem máquinas e sistemas operacionais diferentes usando uma linguagem é que podem começar a se criar grants. Podem começar a se criar variações da linguagem. Então, aquilo que a gente chamava de C passa a ter várias diferenças em máquinas diferentes. Bom, e principalmente o C, porque o C, se você pegar a história da computação, você vai ver, lá na frente tinha o Fortran, por exemplo, que foi uma das primeiras, se não a primeira linguagem de alto nível. Então, os caras desenvolveram lá. Depois veio o COBOL. E, antes de ser criado o C, quer dizer, as linguagens de alto nível tinham toda essa abstração. Só que, eles criaram o C junto com um sistema operacional. que a gente chamou UNIX. No começo, UNIX era um sistema operacional que também estava sendo desenvolvido na BEL. E a linguagem foi meio que criada junto com o sistema operacional. E eles tinham um desafio meio complicado, que era o seguinte. Eles precisavam, então, isso aqui foi junto na época do UNIX. O UNIX, hoje, muitos de vocês têm contato com ele porque ele foi se transformando e criando variantes. Existe hoje o famoso Linux, que alguns de vocês devem conhecer, que é derivado do UNIX. A gente chama UNIX-like. Existe o FreeBSD, para quem conhece, que também é dessa mesma família dos UNIX. Existe o Solaris, quer dizer, tem vários sistemas operacionais que são família UNIX. E aqui existia um desafio importante que era o seguinte. Eles queriam usar a linguagem C para escrever o sistema operacional. Não todo ele, mas pelo menos a maior parte do sistema eles queriam escrever em C. Isso era um conceito revolucionário, porque o que acontece é o seguinte. O sistema operacional, eu não sei se todo mundo sabe o que é, é aquele sistema que controla a máquina em si, controla as operações básicas da máquina. O Windows é um sistema operacional, o Linux, o MacOS é um sistema operacional, o Android é um sistema operacional. Então, esses sistemas, eles controlam as funcionalidades básicas da máquina. Aí o cara diz, como é que eu vou fazer isso se eu não fizer em linguagem máquina? Tem que fazer em linguagem máquina, então. Não. Uma parte tem que ser em linguagem máquina, mas eles fizeram um projeto em que uma outra parte poderia ser escrita em si. eles teriam um núcleozão básico lá em linguagem máquina e depois em torno disso eles poderiam fazer em si. Só que eles queriam fazer uma linguagem que tivesse, ao mesmo tempo que ela fosse de alto nível, ela tivesse funcionalidades que permitissem, se eu quisesse, descer um pouco o nível. Então, eu poderia ter instruções que eu manipularia coisas lá embaixo. Isso faz com que algumas pessoas classifiquem o C como uma linguagem de médio nível. Porque ele é uma linguagem de alto nível, mas que tem umas coisinhas de baixo nível lá para você mexer. Tá certo? É por isso que o C é de longe a linguagem mais adotada, por exemplo, para você escrever sistema operacional. Eu acho que hoje em dia todos eles, eu não sei se todos, mas praticamente todos. Teve uma época aí que, por exemplo, uma empresa, a Unisys, escreveu um sistema operacional em Algol, por exemplo. Mas não é a tradição. O comum é usar o C. E ela é, de longe, a linguagem mais usada para aqueles que querem fazer programas de alta performance. Então, você quer fazer um algoritmo que funciona rápido, você precisa chegar lá na máquina para puxar o máximo do hardware. E aí, o C é muito usado para isso. Tá, agora, qual é o risco quando você começa a ter versões de C para várias máquinas? A gente tem um C para Windows, tem C para Linux. O risco é que o camarada começa a acrescentar na linguagem ou na biblioteca da linguagem coisas que só funcionam para aquele sistema operacional ou para aquela máquina. Então, você corre o risco de ter uma versão de C que é diferente de outra versão de C. Então, significa o seguinte, eu posso pegar um programa-fonte de uma máquina que foi feita, por exemplo, para o Linux e quando eu tentar compilar em um outro compilador do Windows, não compila porque tem umas coisas diferentes. Aí, surgiram as padronizações do C. Então, existe um comitê americano chamado ANSI. Já ouviram falar? Tá, American National Standard sei lá o que. Oi? Peraí, se você, você está dizendo se você escrever originalmente em Assemble, ao invés de escrever em C ou se você escrever em C e compilar. É isso. Bom, na maioria dos casos, quando você escreve direto em Assemble, você consegue ser mais rápido. Por que eu falo a maioria dos casos? Porque é o seguinte, teoricamente, teoricamente, quando você chega no negócio de máquina, você chegou no fim lá do negócio. Então, seria o lugar onde você poderia escrever o programa mais rápido. E isso é verdade. Porque o C, na hora que você compila, ele tem que, tem algumas vezes, teriam formas que você poderia fazer mais rápido, mas que você não consegue expressar na linguagem de alto nível. Então, você é obrigado a ter que fazer coisas innecessárias. É por isso que quando você escreve em qualquer linguagem de alto nível e compila, não é a mesma coisa que escrever na linguagem de baixo nível. Por outro lado, quando você usa a linguagem de alto nível, a gente vai aprender uma série de coisas que a gente consegue fazer. Como você sobe na abstração, você consegue ver o problema de uma forma muito melhor. E, às vezes, você consegue perceber e fazer otimizações que você não consegue perceber se você escrever direto em Assembler, porque o programa fica muito extenso, ele fica muito complexo. E esses compiladores têm otimizadores. Eles têm programas que conseguem analisar o teu programa e otimizar algumas coisas. Então, tudo isso pode fazer com que, em alguns casos, você consiga ser mais rápido, não porque escrever em C é mais rápido, mas porque você tem uma ferramenta muito mais adequada. É por essa razão que, hoje em dia, você não encontra mais ninguém que faz programas extensos em linguagem máxima. Ninguém senta para fazer um sistema grande em linguagem máxima. Ninguém faz isso mais. O que todo mundo faz é o seguinte, ele faz a maior parte do programa em C e quando precisa, quando tem coisas que precisam ser muito rápidas ou tem coisas que são muito nível de máquina, aquele pedacinho ele escreve em linguagem máxima e acopla com o C. Porque o C é muito bom para isso também. Ele conversa, você pode escrever um pedacinho em linguagem máxima e fazer os dois conversarem. Entendeu? É a tendência de hoje. Como é teu nome, é um? Henrique. Muito bem, Henrique. Mais perguntas? Não? Vamos para frente. O que é o ANSI? Então, o ANSI é um comitê de padronização americana. Não é só para programação, é para tudo. Está certo? Qual é o comitê brasileiro? Como é teu nome? Hã? Viviane, você sabe qual é o nome do comitê brasileiro de padronização de coisas? Não sabe? Vamos ver quem mais. Vamos ver quem sabe. Tu? Hã? A B? ABNT. Isso. Associação, eu acho que é associação, né? Brasileira de normas técnicas, uma coisa assim. A BNT é a brasileira. O ANSI é a americana. E existe uma que tem sede na Europa, mas é considerada internacional, que é a ISO. International Standards, acho que é a Organization. Bom, então, o C, ele começou sendo padronizado pelo ANSI. Tá? Então, você tem ANSI C. Quando você vê lá, ANSI C é um C padronizado. Por que foi criado o ANSI C? Porque, veja, se eu tenho C aqui, C ali, C acolá, C daná, vamos fazer um padrão para que, para que, para que todo mundo suporte. Certo? E aí, foram criados esses padrões e na medida que o cara fazia o compilador para a sua máquina, ele dizia, eu suporto o ANSI C tal. Certo? Certo? Eu não conheço nenhum compilador que seja já puro ANSI. Não conheço. Geralmente, os compiladores, eles são o padrão ANSI, mas algumas coisas que eles põem lá para ele. Certo? Agora, a maioria dos compiladores, eu vou mostrar depois como é que vocês fazem isso no GCC, por exemplo. O GCC, ele suporta o ANSI? Suporta. Mas ele tem mais coisas que não tem no ANSI. Certo? Mas todos esses compiladores, inclusive o GCC, tem um parâmetro que você manda ele ver se tudo que você usou está conforme o padrão. Se não tiver, ele avisa. Para que você quer isso? Você quer isso porque às vezes você quer escrever um programa em C que você possa compilar num outro compilador C. Então, é bom você seguir o padrão ANSI. O ISO é um comitê internacional que depois entrou no processo e pegou a padronização ANSI e agora transformou em ISO. Como o ISO é internacional, deu essa visão internacional do padrão. Então, quando vocês lerem sobre o compilador, vocês vão ver que o cara diz ah, eu suporto o padrão ANSI tal ou o padrão ANSI tal e assim por diante. Está certo? Eu vou tentar seguir aqui o padrão ANSI agora eu tenho que me lembrar eu tinha anotado isso e esqueci de trazer que é o do GCC. É um dos ANSI aí. Na próxima aula eu trago eu acho que é o 99. Chama ANSI 99 porque foi padronizado em 1999. Está certo? Eu não lembro se é o 99. É o último que o GCC suporta por completo. Bom. E tem o C++. O C++ como eu falei para vocês ela é uma espécie de evolução ou aprimoramento do C com recursos de orientação a objetos que é um paradigma de programação que lá na frente eu vou mencionar eu vou explicar isso mais ou menos para vocês mas a gente não vai entrar em detalhes que não é o propósito dessa disciplina ensinar para vocês. E ele tem também melhorias algumas coisas mais interessantes na linguagem. Por que a gente já não começa com o C++ já que ele é um passo para frente? porque até hoje a comunidade se divide entre C e C++ está certo? Porque na verdade o C++ você consegue fazer qualquer coisa em C não necessariamente você precisa usar o C++ o C++ ele vai exigir algumas mudanças suas na prática na forma de fazer algumas coisas que algumas pessoas não acham que vale a pena então continuam com o C como a gente não vai entrar em orientação a objetos eu vou me manter inicialmente no C lá na frente talvez a gente vai aprender umas coisinhas de C++ está certo? bom então agora a gente vai começar a entrar nos meandros da linguagem e eu vou começar a usar uma nomenclatura aqui que é comum na literatura não é todo mundo que usa desse jeito mas tudo bem eu vou usar aqui então a gente vai fazer o que eu vou chamar eu vou explicar pra vocês que são diagramas de sintaxe eu vou começar a mostrar como um comando como construir ou como escrever um comando está certo? e pra escrever esses diagramas eu vou usar a seguinte simbologia quando eu utilizar o menor maior vai ter só uma exceção nesse caso mas eu vou explicar a exceção mas na maioria dos casos quando eu usar esse menor maior assim tá? dentro de uma instrução significa que naquele ponto você vai substituir pelo que eu estou indicando não é pra você transcrever literalmente tá certo? eu vou mostrar a gente vai pegar um exemplo eu vou explicar o que que é e quando eu usar a cor azul significa que aquele negócio que está de azul é opcional eu poderia usar colchetes tem gente que usa colchetes pra o opcional tá? mas eu prefiro botar de outra cor pra sintaxe ficar mais leve certo? então vamos ver eu quero escrever um programa em C tá? o ciclo eu já mostrei na aula passada você escreve o programa grava no arquivo texto você tem um compilador compila isso né? e gera a linguagem máquina e vai executar a gente até fez isso na aula passada como é que eu começo a escrever um programa em C? bom por enquanto todos os nossos programas vão ter por enquanto depois a gente vai mudar isso por enquanto o programa vai ficar neste main o que que é main? a palavra main significa principal então o main indica aqui está o meu programa principal certo? ok? e do lado do main tem parênteses ah, mas por que tem parênteses? lembrem-se do que eu falei na aula passada não interessa não, é o seguinte olha só o processo de de aprendizagem que vocês vão fazer é um aprofundamento sucessivo certo? não dá pra eu explicar tudo em detalhes no primeiro momento porque senão eu vou desviar o foco de vocês pra o que é mais importante certo? então a brincadeira funciona assim tem coisas que eu vou dizer é assim aceite e faça apenas porque eu quero que vocês deixem esses detalhes de lado porque não são importantes neste momento no momento que eles forem importantes eu vou explicar cada coisa tem uma explicação aquele parênteses ele não está ali só porque o cara que fez achou que era bonitinho e tem um par de parênteses não eles tem uma função certo? mas eu não vou explicar a função deles agora porque não é o momento de você entender isso certo? você só tem que entender o seguinte se você não botar não colocar os parênteses o raio do programa vai rodar certo? tem que botar ah, mas eu não quero eu acho feio mas vai ter que botar e acabou certo? ah, mas eu não posso botar colchete que eu acho colchete mais quadradinho mais bonitinho e tal não, não pode tem que ser em parênteses certo? entenderam? eu posso escrever em português principal, por exemplo? não, não pode outra coisa importante que muita gente comete erro muita gente T é uma linguagem case sensitive quer dizer o seguinte ele diferencia maiúsculas de minúsculas certo? ou seja eu vou até escrever aqui para eu não me esquecer porque depois eu tenho que colocar essas coisas nos inais case sensitive o que a gente chama de case é quando é maiúsculo ou minúsculo certo? bom significa o seguinte se eu escrever o man com M maiúsculo porque eu acho que está começando uma frase ele vai aceitar? não não vai por que não? porque tem que ser com minúsculo e ele liga para isso para ele a palavra man com M maiúsculo é diferente da palavra man com M minúsculo é isso que é ser case sensitive você tem que escrever exatamente como está dito que é para escrever e não inventa vocês entenderam? entenderam? bom então case sensitive certo? chaves chaves todo mundo está pensando chaves 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 então as chaves elas definem onde começa e onde termina vai ter uma chave abrindo começou o programa começou abriu a chave e tudo que faz parte do programa tem que ir até onde fecha a chave fechou a chave não pode escrever mais nada acabou certo? não tem mais programa vocês entenderam? bom tem uma coisa legal no C como vocês vão ver em algumas linguagens de programação que você pode veja só o enter o pular a linha certo? é só uma organização visual do código certo? então significa o seguinte do mesmo jeito que eu escrevi main assim eu poderia escrever main assim ó main parênteses abre chaves fecha chaves tudo na mesma linha pode? pode? pode tá vendo? nem tudo é proibido vocês gostaram né? bom pode escrever assim ó main abre chaves e fecha a chave aqui embaixo pode? pode também pode também então tem várias formas quer dizer ele não liga muito se você tá botando na mesma linha na linha seguinte ele não liga muito pra isso você pode fazer isso livremente todas as linguagens de programação são assim? não certo? não são assim tem linguagens de programação que elas exigem que você bota na linha seguinte não sei o que quer dizer tem regras pra isso ok? então nem todas são assim o C é assim e tem muitas que são assim também tá certo? outra coisa tem um negócio que a gente vai aprender que chama identação é botar as coisas mais pra dentro mais pra fora certo? isso também é opcional ok? mas é importante pra arrumar o código visualmente pra você entender o que tá escrito quando o programa começar a crescer vocês vão ver que é bom pra tosse bom todo mundo entendeu a brincadeira do MEN? oi? isso ah, muito bem como é teu nome? Vinicius muito bem Vinicius por que que o MEN fica fora? é como se eu dissesse o seguinte é como se eu tivesse dizendo o seguinte vou explicar o que faz parte do programa principal então é como se fosse o título aqui o MEN certo? aí eu abro a chave e tudo que tem na chave é o que faz parte do programa principal então o MEN ele não é uma das instruções na verdade o MEN é o título ou o rótulo dizendo isso aqui é o principal se eu colocasse dentro da chave é como se ele tivesse que ter uma função executar alguma coisa mas ele não executa nada porque ele em si representa o programa principal entendeu? a partir daí tudo que eu botar dentro da chave cada carinha daquele vai ter um papel lá vai ter uma função para executar entendeu? muito bem mas vamos lá então a gente começa ensinando como entra e como sai os dados por que? por que se você não sabe como vai o dado entra e como o dado sai você não consegue não consegue fazer programas úteis concorda? um programa só é útil se ele tem saída tem que ter uma saída e na maioria dos casos entrada ok? por que um programa só é útil se tem saída e entrada? imaginem que eu consegui fazer um programa de computador que fez um cálculo lá reuniu um conjunto de dados e descobriu a cura da AIDS descobriu pronto o programa descobriu muito bem agora vamos todos nos reunir para ver qual é a cura da AIDS não ele não mostra na tela não mostra não como assim não mostra? não, não mostra ele calcula lá é um programa bom calcula mas ele não mostra não então não serve concorda? se ele calcula e não me mostra não serve e entendam como saída não necessariamente imprimir na tela tá certo? por exemplo tem programa que controla mecanismo certo? então a saída do programa é mandar ações para o mecanismo tá? pode ser, sei lá ativar ou desativar alguma coisa isso pode ser uma saída certo? mas ele tem que gerar alguma coisa que sai não pode ser um negócio né? concorda comigo? e a entrada é a mesma coisa certo? quer dizer eu não diria que 100% dos programas tem entrada porque as vezes é um programa que é um reloginho né? que fica lá só mostrando a hora qual é a entrada? não, a entrada bom mas você pode abstrair que a entrada seria o clock que vai batendo lá para dar o pulso enfim é quase impossível imaginar um programa sem entrada e saída é por isso que a gente geralmente diz um programa de forma simplificada tem entrada aí tem uma caixinha que faz o processamento e gera uma saída isso aí é o resumo do que a gente faz a gente entra em alguma coisa faz um processamento e gera uma saída entrada, processamento, saída certo? e tem um princípio na computação que a gente chama de jiggle já vieram falar de jiggle garbage in garbage out isso aí é porque muita gente acha que computadores resolvem coisas que por exemplo tem gente que se você não especifica bem a entrada se você não define bem o problema tem gente que acha que o computador vai fazer uma mágica e resolver o problema garbage in garbage out quer dizer se entrar lixo sai lixo ou seja a ideia é o seguinte se você por exemplo entra informações imprecisas você vai ter um resultado impreciso como consequência daquilo que você entrou o computador não vai fazer mágica certo? bom pensando que um programa é basicamente entrada, processamento, saída como fazemos a entrada? tem várias maneiras de fazer entrada num programa certo? você pode pensar numa entrada pelo teclado uma entrada pelo mouse uma entrada um sinal que eu estou recebendo da rede tá certo? eu posso ter tá ligado a um aparelho um sensor que me manda um sinal de entrada tá certo? eu posso estar tentando receber informações extraterrenas aí tem uma antena lá captando sinais e dando entrada no computador enfim e assim por diante e saída também tem várias formas de eu fazer saída certo? então a gente vai entrar a gente vai usar o que a gente chama de console o que é o console? o console é considerado o que a gente chama de saída padrão tá? que usualmente usualmente é a tela do computador tá? em tempos pré-históricos podia ser uma impressora também saia direto da impressora você já viu uns filmes antigões assim? no computador não tinha nem tela ficava só imprimindo umas coisas assim então podia ser assim também mas hoje em dia é muito difícil isso né? a gente usa mais a tela mesmo bom então existe um comando certo? bom na verdade isso não é literalmente um comando certo? não é literalmente um comando é vamos usar a nomenclatura correta isso é um módulo tá? bom é lembram quando eu falei linguagem de alto nível baixo nível vocês lembram quando eu mostrei que a saída por exemplo vamos lá aqui então o printf é como se fosse o mostre certo? o que o printf faz? ele vai recuperar alguma coisa de algum lugar e mostra na tela certo? bom do mesmo jeito vocês estão vendo que o mostre corresponde a uma série de instruções de uma linguagem de baixo nível vamos dizer assim o printf também é assim tá? ele é um pacotinho lá que vai corresponder a uma série de instruções numa linguagem de baixo nível obviamente ele é mais complicado do que esse aqui porque esse aqui ele é bem simplão ele pega só o valor de uma variável e joga na tela o printf ele é mais sofisticado como a gente vai ver então basicamente o printf ele vai fazer a mesma coisa ele vai buscar alguma coisa e vai mostrar na tela certo? bom então existe uma biblioteca onde está lá descrito como funciona o printf certo? toda vez que eu escrevo a palavra printf tá? você vai buscar este código e traz e põe lá no meu programa para ele fazer aquilo que eu quero então é como se eu estivesse ativando essa função certo? eu ativei esse negócio para imprimir alguma coisa na tela certo? bom quando eu ativo essas funções vamos dizer assim vamos chamar de funções quando eu ativo essas funções eu tenho que eu escrevo sempre o nome da função certo? e eu coloco parênteses do lado certo? então ao lado dessas funções que fazem coisas para mim tem sempre parênteses tá certo? e nesses parênteses concentrados nesses parênteses eu mando para a função todos os dados que a função precisa para fazer o trabalho dela então se a minha função tem o papel de imprimir alguma coisa na tela o que vai dentro dos parênteses são todas as coisas que eu quero imprimir na tela certo? eu mando para ela dizendo ó, vai e imprime isso aqui para mim então dentro dos parênteses vai tudo o que eu quero certo? quando eu fechar o parênteses lá no final significa que eu acabei de dizer tudo o que eu queria certo? não tem mais nada para ser dito tudo bem? todo mundo entendeu isso aí? bom então o que que vai dentro dos parênteses? primeiro vai tem você está vendo um par de aspas ali? tem um par de aspas a gente vai se acostumar a usar pares de aspas na linguagem C toda vez que a gente quer fazer uma constante string ou uma cadeia de caracteres o que é uma cadeia de caracteres? bom para nós seres humanos mortais certo? é a gente fala frases né? o que são frases? vamos lá tu como é teu nome? João essa sala está um monte de João a gente vai precisar rotular esses Joões é João de alguma coisa ou é João João Marcos João Marcos uma frase é composta de que? mas do ponto de vista da construção da frase caractere você já chegou lá no nível mais baixo ótimo já foi direto onde eu queria porque você precisa dizer ah palavras e as palavras tem caracteres mas enfim uma frase quando a gente se comunica são caracteres que são concatenados não é assim? bom é eu tenho que dizer para o como tem tem um jeito de dizer para a linguagem C que eu tenho um pacote de caracteres tá? que eles tem que seguir aquela sequência ali a gente chama isso de string certo? o que é uma string? uma string é uma uma concatenação uma sequência de caracteres que eu preciso por alguma razão informar ao meu computador ou a minha linguagem C certo? toda vez que eu quiser uma string eu tenho que usar aquela aspa dupla certo? abriu a aspa dupla escreve uma sequência de caracteres e fechou a aspa dupla certo? bom o que aquela string está fazendo ali bom aquela string está fazendo ali o seguinte vamos começar a usar o nosso vamos começar a usar o nosso code blocks certo? hoje vocês vão ter que em casa vocês sabem usar o meu computador mais do que eu isso não vale bom será que hoje aparece lá o ah apareceu vamos lá então vamos vamos fazer um new file isso vocês aprenderam na aula passada né? francamente não vou repetir tudo de novo não quem não está lá na aula passada assiste o vídeo hum bora bola bom então vamos chamar de sala sala.c são coisas genéricas que eu vou ficar escrevendo aqui bom eu vou botar aqui vamos chamar de sala01 é melhor né? sala01.c sala01.c pronto finish bom então todo mundo já sabe que a gente tem que escrever bem e sabe que tem chave não é? bom aí tem o printf muito bem aí eu disse bom gente este printf ele é uma função é alguma coisa que eu estou ativando alguma coisa que faz alguma coisa nesse caso é imprimir na tela certo? bom e eu disse que toda função vem acompanhada de parênteses o que é que tem nesses parênteses? o que é que tem nesse parênteses dentro desses parênteses vão a gente dá o nome de argumentos tá certo? o que são os argumentos? os argumentos são todas as coisas que eu preciso informar para essa função para ela fazer o trabalho dela certo? bom então o que vocês estão vendo aqui que está no meu diagrama são os argumentos eu estou dizendo que o primeiro argumento é um negócio que vem entre aspas e que eu estou chamando de formato como tem este sinal aqui menor maior quer dizer que eu vou ter que botar menor maior? não quando aparecer nos meus diagramas menor maior significa que naquele lugar você tem que substituir pelo que eu estou indicando que é o formato do que eu vou imprimir aquela parte que está de azul ali quer dizer que é o que? opcional opcional muito bem muito bem então vamos lá agora vamos para cá a primeira o primeiro argumento ele vem com aspas não foi assim que a gente acertou? essa aspas vai servir para o seguinte suponha primeiro uso eu quero imprimir literalmente na tela literalmente está certo? o dinossauro pulou na lama por exemplo o dinossauro pulou na lama uma coisa importante que vocês tem que saber sobre o professor de vocês é que ele gosta muito de dinossauros certo? então se quando você for criar um exemplo no trabalho se usar um dinossauro por exemplo é sempre um bom exemplo bom o dinossauro eu acho que eu acho que cabe uma exclamação porque se o dinossauro pulou na lama deve ter sido um bom então veja só alguns autores chamam isso de literal string string? peraí que eu não estou lembrando o que é string vamos ver quem é que vai me lembrar tu como é teu nome? Hermes ah é o cara que corre muito vamos lá Hermes o que que é string? que eu não estou lembrando mais que eu falei no início da aula caracteres qualquer coisa não né caracteres então uma sequência de caracteres literal string literal string alguns chamam a string que vem entre aspas como sendo literal string quer dizer o seguinte na hora que eu dou um printf e boto uma string desse jeito aí eu estou dizendo para o compilador escreva exatamente exatamente desse jeito que eu botei inclusive com os espaços certo então isso é uma literal string bom vocês já viram na aula passada que isso vai produzir na saída o que? olha eu posso mandar compilar aqui né e eu posso mandar rodar aqui aí o dinossauro pulou na lama então diga aham muito bem a gente vai chegar nisso Henrique não é isso? muito bem Henrique a gente vai chegar nisso bom o Henrique falou o seguinte vocês já devem ter visto aqui embaixo que a gente usou também na aula passada contra a barra n certo contra a barra n quer dizer o que? bom você está na string certo? todo mundo comigo aqui na string na string todo mundo na string muito bem só que tem um negócio que eu quero colocar na string que é difícil eu escrever isso pelo teclado certo é o que a gente chama de caracteres especiais toda vez que eu preciso colocar caracteres especiais eu uso este símbolo que a gente chama de escape escape é uma contra barra então quando eu uso uma contra barra dentro de uma string por exemplo eu escrevo aqui contra barra certo? contra a barra contra a barra quer dizer que ele vai mostrar uma contra barra na tela não aliás se eu deixar essa contra barra e mandar compilar o que vocês acham que acontece? vocês deviam fazer essas brincadeiras de vez em quando em casa vocês façam isso começam a mexer no seu ser sacode o bicho até o bicho seguem todas as regras eu abri a aspa fechei a aspa acabou de compilar vai dar erro? vai por que vai dar erro? vamos lá eu estou fazendo isso porque vocês vão fazer isso em casa e vocês vão dizer que era mentira as coisas que eu falei e tal bom olha aqui agora ele não deu mais um warning ele deu um erro toda vez que ele dá um erro quer dizer não vai dar para levar para frente não parou 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 é mais ou menos assim bom e fica um negócio vermelho ali do lado certo aquele negócio que é do code block dizendo olha está errado olha o que está errado veja só toda vez que eu escrevo uma contra barra eu estou dizendo para ele olha eu vou mostrar eu vou pedir para você fazer um caractere especial só que depois da contra barra tem que vir quem eu quero existe uma existe cada cada coisa que vem depois da contra barra indica alguma coisa certo por exemplo se eu colocar um n se eu colocar um n contra barra n significa pular a linha mas por que eu escrevo contra barra n porque é o tipo do caractere que é complicado você colocar dentro da aspa certo ah mas eu não podia chegar dentro da aspa e dar um enter ali pô mas aí ia fazer uma melequeira no teu programa concorda a aspa ia ficar lá embaixo no início da linha uma melequeira então as negócios geralmente não usam isso você põe o contra barra n para fazer um enter certo aí ó ele deu ah não não compilei né eu acho que ele rodou a última versão é melhor é melhor você compilar por enquanto por aqui tá ao invés de compilar naquela engrenagenzinha ali depois eu explico por que aí ó agora ele pulou uma linha tá vendo que ele pulou uma linha ah ah finalmente é João também não não Guilherme muito bem Guilherme eu tô aqui esperando esperando ninguém pergunta pô e se eu quiser escrever uma contra barra duas contra barras não é legal ó duas contra barras muito bem agora agora vamos lá o play ah saiu uma contra barra sacou duas contra barras uma contra barra não é legal o cara foi esperto bom aí vocês podem por exemplo programa pro fim de semana leva o notebook pra praia e fica testando todos os códigos de contra barra pra ver o que acontece nessa máquina não é legal isso é muito legal por exemplo se eu quiser botar uma aspa dentro da aspa vocês já pensaram nisso também porque a aspa fecha o negócio né a aspa fechou mas se eu quiser botar uma aspa para aparecer dentro da aspa uma aspa mas a aspa fecha bom contra barra a aspa é por isso que o contra barra a aspa deu a erro porque quando eu dei contra barra a aspa ele disse ele entendeu esse cara quer botar uma aspa dentro da aspa muito bem então tá faltando fechar a aspa sacou aí o sacou sacou peraí vamos ver quem não sacou 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 tu como é teu nome Gabriel o que que vai acontecer agora Gabriel vai aparecer uma aspa onde no final da frase muito bem olha lá o mas legal é legal é legal é legal a primeira computadora que eu mexi a gente a primeira o cara a gente comprou um computador isso é TK82C eu acho que eles nem conhecem o computador é um negocinho desse tamanhico primeiro computador microcomputador chegou no Brasil tá e ele quando aquecia parava de funcionar a gente botava ele dentro da geladeira pra dar uma enceada aí tirava e tal e aí naquela época não tinha livro vendendo sobre o negócio não existia internet ah por que não procurou na internet não existia internet não tinha livro não tinha não existia nenhum livro aí a gente foi pro dono da loja que vendeu o computador e disse como é que a gente faz alguma coisa nesse computador aí o cara ensinou a gente a usar print print em basic que era outra linguagem faz isso aí a gente passou uma semana fazendo tudo que o print podia fazer todas as combinações de desenhando castelo com print é isso que você tem que fazer em casa bom todo mundo entendeu contra a barra n bom agora por que o Henrique falou que isso não é um literal é porque ele disse não vai sair literalmente contra a barra n bom aí foi uma excelente observação porque quando eu falei literal a questão é literal para quem literal não é literal para a tela do computador literal para o c certo significa o seguinte daqui a pouco eu vou mostrar um negócio que não é literal para vocês diferenciarem porque eu estou chamando um negócio literal e o outro não literal certo a gente vai chegar nessa diferença aí mas aí a gente chama literal string mesmo tendo caracteres especiais ou coisas que vocês queiram aí dentro certo tudo bem todo mundo vamos fazer agora um exercício do literal versus não literal certo bom a gente vai fazer o seguinte aqui agora vai ah isso aqui não funciona isso funciona no eclipse eu queria que o o negócio ocupasse a tela toda não ocupa não alguém sabe como é que faz não é que você dá duplo clique aqui ele faz bom muito bem eu vou brincar de um negócio aqui depois da vírgula lembra que no comando eu mostro que tem uma vírgula aqui vírgula alguma coisa lembra bom e essa expressão é uma expressão eu vou mostrar tem várias formas de construir uma expressão então a gente vai começar brincando assim eu vou colocar um número depois da vírgula 15 por exemplo esse é um número tudo bem por que não está entre aspas bom essa é uma primeira pergunta porque a maioria das linguagens diferencia números de strings certo strings outras quaisquer por que números são coisas que eu posso fazer contas posso fazer cálculos posso fazer matemática em cima deles certo strings é todo o resto números não vão entre aspas isso é um literal numérico isso é um literal numérico mas não vai entre aspas certo não vai entre aspas bom o que eu quero fazer agora o que eu quero fazer agora é eu quero pegar esse número na direita acompanha aí toca a musiquinha do fundo aí agora eu vou pegar esse número e vou arremessar ele dentro da string dentro da string por exemplo 15 dinossauros pularam na lama certo como é que eu faço isso bom primeiro eu tenho que escrever dinossauros pularam na lama né bom agora eu quero dizer o seguinte prezado computador pegue o segundo cidadão e encaixe nesta posição aqui olha percentual d por que eu usei um percentual d muito bem vamos ver se eu se o que tem se o que eu quero encaixar naquela posição é um número inteiro eu uso a letra d percentual d se o que eu quero encaixar naquela posição é um caractere é percentual c se é um número de ponto flutuante que eu vou mostrar daqui a pouco que é um número real vamos dizer assim é percentual f e se for uma string é percentual f a gente vai mexer com cada um deles ou seja toda vez que eu uso bom aqui é muito importante vocês entenderem o seguinte isso é uma especificidade de alguns comandos do c não é qualquer string para este comando do c toda vez que eu uso o percentual seguido de uma letrinha ele entende que naquela posição eu quero incluir alguma coisa e esta alguma coisa tem que vir depois da vírgula certo a ordem em que ela aparece dentro da string tem que ser a mesma ordem em que elas vêm depois da string certo então o primeiro vai encaixar no primeiro o segundo o segundo o terceiro o que vocês acham que vai acontecer aí então vamos lá 15 dinossauros pularam na lama se aonde eu colocasse o percentual dele ele ia substituir naquele lugar não é legal isso a mesma coisa então é inútil é isso que você está querendo dizer é isso como é seu nome Rodrigo acha que isso é inútil na verdade é mas é só eu só estou preparando vocês para uma outra coisa certo bom agora é inútil mas daqui a pouco vai ficar útil certo bom é antes de chegar na parte eu quero falar sobre o include no cartão de vocês tem inclusive falando sobre o include certo o que acontece é o seguinte eu estou usando o printf o printf como eu falei para vocês é uma função certo todas as funções da linguagem C estão em bibliotecas certo e essas bibliotecas tem arquivos de definição como a gente chama certo então eu preciso quer dizer eu preciso é recomendável em alguns casos é obrigatório mas nesse caso é recomendável que eu diga ao compilador onde ele vai encontrar as definições da biblioteca e que ele inclua isso no meu programa então quando eu falei para vocês na aula passada que eu tinha que escrever aqui lembra aqui ó include stdio.h este é o único caso que eu estou mostrando para vocês de sintaxe em que tem menor e maior e é para usar menor e maior é um único caso certo todos os outros não é para usar mas esse aqui é o único caso que eu não tinha como fazer certo bom então o que que essa instrução quer dizer essa instrução quer dizer o seguinte prezado o compilador C irei utilizar neste programa um comando que foi definido que está sendo definido na biblioteca stdio e cujas cujas características estão declaradas neste arquivo stdio.h então o stdio.h é um arquivo que dá para o compilador as diretivas de como eu posso usar este comando aqui o include significa você está pedindo para o compilador para ele trazer essas diretivas e incluir no seu programa certo bom por que que eu uso menor e maior eu poderia usar menor e maior e eu poderia usar aspas qual é a diferença eu não vou explicar isso agora é a diferença é onde ele vai procurar a biblioteca certo mas não é uma coisa que a gente vai saber agora então por enquanto vocês usam sempre menor e maior por enquanto até que eu diga o contrário tudo bem bom agora nós vamos resolver o problema do é Guilherme não Rodrigo vamos resolver o problema do Rodrigo falando sobre declaração de variáveis da nossa o que é uma declaração vai ter bum aqui agora eu pensava que era só meio dia que eles podiam fazer isso pelo jeito não é mais bom o que é uma declaração de variável variável vocês lembram quando eu mostrei que eu tenho espaços na minha memória lembram disso memória tem espaço e eu guardo e recupero coisas do espaço da memória eu posso dar rótulos para essas coisas nomes e esses nomes se chamam variáveis vai ter que fechar aí um pouquinho senão fica impossível rapaz que negócio bom então o que é uma variável exatamente você imagina a sua memória a sua memória é imensa tem vários pedaços lá de memória né é gigante ah o meu computador tem 4 giga de memória vocês sabem quanto é 4 giga de memória é memória bagaramba né você começa com 1 byte depois tem 1k byte são 1024 bytes certo e depois megabytes são 1024 vezes 1024 bytes certo a gente diz aproximadamente 1 milhão mas não é 1 milhão porque é 1024 vezes 1024 bytes depois vem gigabyte que é 1024 vezes 1024 vezes 1024 agora isso é a sua memória aí você tem um número aqui ah eu quero guardar isso em algum lugar você vai guardar onde ah não eu quero guardar não aí a gente dá nomes para espaços de memória então é como se você dissesse assim se eu declarar uma variável a eu pego um pedaço da memória e digo isso aqui eu chamo de a certo eu batizo ela a partir de hoje chamar-te as a pronto toda vez que eu colocar alguma coisa em a ele põe nesse lugar da memória toda vez que eu peço para tirar alguma coisa de a ele traz esse endereço de memória as variáveis elas tem o que a gente chama de tipos porque eu preciso avisar para o c qual é a natureza do que eu vou guardar dentro da memória ah eu vou guardar um número inteiro eu vou guardar uma string eu vou guardar um caractere certo então por exemplo aqui olha eu chego e escrevo int a certo o que que eu fiz aí eu disse para o c vai lá na memória arranja uma fatia e dê o nome para essa fatia de a essa fatia de memória a bom agora qual é o tamanho dessa fatia não sei o que para ele saber isso ele precisa do tipo int é para inteiro quer dizer que eu vou guardar um inteiro ali aí ele já sabe quantos bits ele vai precisar para guardar um inteiro porque o inteiro ele tem um tamanho a gente chama está vendo o inteiro é um número que pode ir de menos dois até então ele ocupa trinta e dois bits de memória que são quatro bytes certo e aí cada tipo ocupa um um tamanho de memória por exemplo float int é quando a variável vai guardar um número que a gente chama número real ou de ponto flutuante que não é um número inteiro certo então int a agora eu posso fazer o seguinte se eu quiser eu posso chegar aqui na hora que eu declaro e dizer a recebe 15 15 o que é que vai acontecer a é uma variável que pode receber números inteiros quando eu digo a recebe 15 ele pega o número 15 e tasca lá no espaço do a bom se eu escrever aqui agora a rodrigo agora você está começando a agora está começando a né se eu escrever aqui o a o que é que vai acontecer o que é que vocês acham que vai acontecer nada nessa manga não nessa nessa manga nada nessa outra agora mágica ó a música é de fundo vamos lá 15 dinossauros por lá mas qual é a razão disso bom a variável na hora que eu ponho ao invés do 15 eu ponho uma variável certo ele vai eu preciso de um número inteiro ah eu tenho uma variável A eu vou na variável A pego o número e mostro agora vamos agora a questão do Henrique por que nós chamamos literal string é para diferenciar esta forma de escrever desta forma de escrever certo significa o seguinte quando eu escrevo entre aspas eu não estou me referindo por exemplo a uma variável eu estou me referindo a uma coisa literalmente do jeito que eu escrevi quando eu não uso aspas é alguma outra coisa por exemplo uma variável certo então significa o seguinte eu não quero colocar literalmente A eu estou me referindo a variável A então eu não uso aspas certo a gente vai praticar mais isso aqui tá bom eu vou dar uma acelerada nesse finalzinho só para dar para vocês elementos para vocês fazerem os exercícios que eu deixei na lista que está lá na web mas na próxima aula a gente vai retomar eles com mais calma expressão aritmética eu posso escrever expressões aritméticas certo assim por exemplo eu posso chegar aqui e escrever uma expressão aritmética assim usando operadores não eu posso escrever aqui se eu quiser por exemplo aqui ao invés de A eu posso colocar A vezes 2 pode ser colado também se vocês quiserem assim A vezes 2 certo o que ele vai fazer esse é o operador de multiplicação tá vendo então na hora que eu fizer isso ele vai mostrar 30 dinossauros por lá na lama que eu multipliquei por 2 tá então eu tenho eu tenho operador de soma, subtração, multiplicação divisão que é uma barra não é a barra ao contrário é a barra sim certo eu tenho o que eu chamo de módulo que é o resto da divisão uma das questões da lista vocês vão precisar disso aí o que é o resto de uma divisão suponha que eu estou fazendo uma divisão inteira certo 15 dividido por 2 dá quanto 7,5 se a divisão fosse inteira 7 sobra 1 o resto desta divisão é o que o percentual traz por exemplo se aqui ao invés de A vezes 2 eu der A percentual 2 o que vai aparecer na tela 1 1 porque 1 é o resto da divisão é o resto da divisão de 15 por 2 uma divisão inteira certo e eu posso colocar aqui a expressão do jeito que eu quiser mais 5 por exemplo posso ir escrevendo lembrando que a prioridade dos operadores é a mesma que a gente aprendeu na matemática tá primeiro multiplicação e divisão na ordem que aparecer depois soma e subtração a menos que eu use parênteses vocês podem usar parênteses bom atribuição é quando eu dou um valor a alguma coisa por exemplo eu poderia fazer o seguinte eu poderia declarar aqui uma variável B não vamos fazer separado por enquanto para não fazer confusão int B por exemplo e na hora que eu declaro ou depois eu posso dizer B recebe A vezes 2 isso é uma atribuição eu estou dando um valor a B certo se eu mandar imprimir B aqui certo na hora que eu mandar executar vão aparecer 30 dinossauros lá na lama o que é uma atribuição uma atribuição é faça a conta que eu estou pedindo para fazer e coloque o resultado em quem estiver à esquerda certo e por último na próxima aula a gente entra com mais detalhes entrada de dados entrada de dados é o processo inverso é quando eu quero pedir para quem está fora para digitar dados entrar com dados certo então por exemplo a gente fez um exercício aqui suponha que eu quero pedir um número pelo teclado e mostrar era o que o quadrado quadrado do número então como é que eu vou fazer bom vamos lá agora vamos juntar as coisas que a gente sabe primeiro para eu pedir um número pelo teclado eu preciso de uma variável certo por exemplo a eu preciso de uma variável para pedir um número do teclado tendo uma variável eu uso o comando scanf certo bom o comando scanf novamente tem entre aspas o formato só que desta vez eu não coloco mensagem no formato não coloco mensagem se eu quiser colocar mensagem eu tenho que usar um printf porque você tem que lembrar que printf é saída scanf é entrada então no scanf eu só digo o tipo do que eu vou pedir por exemplo lembram que percentual d é para inteiro quero inteiro percentual d é inteiro certo aí logo depois uma vírgula do mesmo jeito que eu faço no printf e é variável só que por uma razão que eu só vou explicar mais na frente a maioria dos tipos de variável você tem que preceder de um i comercial a maioria dos tipos não todos tá eu vou também explicar quando não é por enquanto você sempre usa um i comercial antes da variável certo foi aí aqui eu posso botar o a vezes 2 por exemplo então aqui eu posso botar um printf primeiro digite algo para o usuário saber que ele tem que digitar alguma coisa ah uma coisa que eu esqueci de falar é que no final de cada instrução você precisa colocar um ponto e viva certo no final de cada instrução ponto e viva ponto e viva bom digite algo aí eu vou digitar o valor de a e aí ele vai multiplicar por 2 e vai mostrar aqui na tela então vamos lá opa peraí eu não compilei digite algo 18 aí ele multiplica por 2 36 dinossauros pro lado na lama tá certo então ele faz esse tipo de coisa aham o que você acha quem é que perguntou como é teu nome Gustavo se eu digitar alguma coisa que não é número o que você acha que acontece dê um palpite aí exatamente ele vai é o que a gente chama de um erro de execução existe erro de compilação que é um erro quando você escreve o programa se você escrever alguma coisa errada ele te avisa mas tem coisa que não o programa tá todo certo mas na hora de executar alguma coisa dá errado a gente chama erro de execução então por exemplo se você escrever as druble aqui por exemplo bom menos 33 mil para lá por lá na lama na verdade isso é um erro ele deveria ter acusado um erro veja só isso é a diferença da linguagem C para outras linguagens de programação algumas linguagens acusam um erro ela chega na hora e diz assim você editou um número errado erro ele dá um erro certo linguagens de médio nível em alguns casos o C por exemplo ele não acusa o erro porque ele não acusa o erro ele não acusa o erro por a forma como ele é projetado ele é projetado de um jeito que para funcionar mais rápido ele deixa de fazer algumas coisas como algumas verificações que deveria então na verdade ele vai o que ele faz na verdade ele executa o programa de forma errada e aí dá essa coisa maluca para você entender como é que ele executa de forma errada é como se ele fizesse o seguinte ele pega aquilo que você digitou e ele vai tentar encaixar aquele negócio na variável inteira de qualquer jeito lá certo então na hora que ele encaixa aquele negócio na variável de qualquer jeito vai algum número louco vai estar lá certo e esse número louco ele mostra na tela multiplicado por 2 inclusive certo é mais ou menos isso tá bom na próxima aula a gente explora mais essa questão olha agora não é brincadeira façam os exercícios da lista não deixem para acumular porque na próxima aula